As pessoas me param na rua e perguntam Augusto, você escreve cartas? Eu não sei porque alguém me perguntaria isso, mas eu simplesmente chego e respondo Claro que não! Mas eu conheço um jogo ótimo, onde você vai competir para entregar cartas E é com essa que eu dou boas-vindas a todos e convido vocês a jogarem comigo o incrível Love Letter Bora jogar? Aqui no Bora Jogar, eu, Augusto, irei mostrar para vocês como que um jogo funciona na prática Ali, né? As regras e como que você joga o jogo Então, para você que não conhece Love Letter, fica tranquilo, tá? Relaxa, relaxa, que a gente vai aqui acompanhar tudo e você vai terminar esse vídeo, ó, profissional Os jogos Love Letter têm a pegada de dedução social E o que é isso, você me pergunta? Que coisa maluca é essa, dedução social? Bom, vou te responder, calma aí Dedução social é quando você tem que prestar atenção no que está acontecendo em volta O que os outros jogadores estão fazendo no jogo Para você conseguir prever os movimentos e conseguir ganhar É bem simples, fácil, divertido e, principalmente, causador de caos O que a gente ama Nessa edição daqui, que é o Love Letter 2, você tem duas formas de ganhar A primeira delas é bem simples É só você terminar o jogo com a carta de valor mais alto Mas a outra é mais divertida Porque você tem que conseguir eliminar todos os seus amigos que estão jogando com você Entendeu? E aí, o que isso vai causar? Isso vai causar o caos, briga, gritaria, dedo... Então quem ganha aquela rodada ganha uma ficha de vitória E, dependendo da quantidade de jogadores Ao alcançar uma certa quantidade de ficha de vitórias O jogo acaba Sim, ele é bem rápido, ele é bem simples Mas vamos mostrar na prática? Vem comigo, vem comigo! E esses são os componentes que vêm no Love Letter Como vocês podem ver, é bem simples Não vem muita coisa Então vamos lá O jogo vai de dois a seis jogadores E ele é muito simples Primeira coisa que todo mundo vai fazer é Todo mundo vai comprar uma carta Então, você fica com a sua carta na sua mão Todo mundo comprou a carta, muito bem Show! E agora a gente vai começar o jogo Onde o primeiro jogador vai comprar outra carta Sim, duas cartinhas na mão E com isso, você vai escolher qual das duas você vai abaixar Cada carta vai ter uma ação Porque cada carta é um personagem Por exemplo, você pode tirar a Aya E com a Aya, você não pode ser atacado durante aquela rodada Ou quem sabe até o Chanceler Que faz você alterar o baralho E conseguir mudar o jogo lá quando chegar no final E também tem a minha favorita, por exemplo Que é a Princesa Porque com a Princesa, você simplesmente não pode abaixar ela Mas ele é o valor mais alto que tem no baralho Então é através dos efeitos da carta ou da pontuação Que você vai chegar no final do jogo Sobrevivendo e eliminando todos os seus amigos O que mais uma vez é o que a gente gosta É o que a gente tá aqui pra fazer, né? Criar caos Ou sendo a carta de valor mais alto E realmente ali não deixando pra ninguém ganhar de você O que é também ótimo A gente ama Então ao escolher qual das duas cartas você quer abaixar Você simplesmente pega ela e abaixa na sua frente Na sua área de jogo É isso Passa pro próximo E o próximo repete a mesma ação Compre uma carta e abaixa uma das duas Mas então vamos fazer uma demonstraçãozinha rápida De como funciona mais ou menos uma partida Bem rápida mesmo Vai ser bem rápido Vai ser bem rápido Pra vocês entenderem melhor o jogo em ação Então vem comigo Então eu estou aqui numa partida de três pessoas Comigo, né? Augusto Meu amigo aqui do lado, Augusto 2 Obrigado, obrigada Meu amigo aqui do lado, Augusto 3 Agradeço o convite, agradeço E a gente vai jogar uma partida de love lettering Então a primeira coisa que você faz é embaralhar o seu baralho Você dá uma embaralhadinha básica e tira a carta de cima e deixa de lado Ninguém mexe naquela carta Aquela carta é em segredo, tá? Segredo E aí você pega uma carta pra você e distribui, né? Redistribui não Distribui uma carta pras pessoas que estão jogando com você E assim começamos o jogo Então pra começar o jogo Eu, Augusto, estou com a minha cartinha e vou comprar mais uma E eu decido abaixar ela A espiã Que vocês estão vendo aí do lado, né? O que que ela faz Mas eu vou explicar Porque ela é um caso bem especial A espiã, ela precisa Se você, né? Ela precisa estar abaixada Seja, tipo, você abaixar a carta Ou ela ter sido descartada Na sua mesa Ao final do jogo E você sobrou Você ganha uma ficha de vitória a mais Gente Ou seja, ela é perfeita Mas ela tem um porém Se outra pessoa abaixar a espiã Esse efeito é cancelado, tá? Então você tem que torcer Pra ninguém ter a espiã Eu fiz essa jogada Porque a carta que está na minha mão Não me interessa abaixar agora Então pode ir, Augusto 2 Ah, então baixou a espiã Ah, espero pegar logo essa espiã E aí eu... Ah, já sei o que eu vou fazer Eu vou baixar a guarda Que com a guarda Eu só vou adivinhar um número, né? E a pessoa Se tiver aquela carta Ela está eliminada E eu acho que você, Augusto 1 Tem O rei Não Tá bom Não tem o rei Vai pra próxima Tá bom Um espiã Uma guarda Vamos ver o que que sai Tá Eu vou baixar A Aya Que tem valor 4 Mas com ela Ninguém pode me atacar Por uma rodada Então Boa sorte aí pra vocês É, muito bem Muito bem Vou comprar agora de novo E eu Poxa Tirei a que eu queria Que era quem? O príncipe Eu vou abaixar o príncipe E com o príncipe Eu posso escolher qualquer jogador Pra descartar a carta E comprar outra E claro que eu vou escolher a mim mesmo Porque eu quero descartar o padre E eu quero comprar outra carta Não era a que eu queria Mas torcendo pra dar certo Então pode ir, Augusto 2 Engraçado não querer o padre Engraçado Engraçado Tá Tá bom Eu vou abaixar a condessa Porque se eu tiver o rei ou o príncipe Eu sou obrigada a jogar essa carta Mas eu estou abaixando ela por outros motivos Será? Muito que bem Se a pessoa abaixou a condessa Ela tem ou o rei Ou o príncipe Mas um príncipe já foi Mas eu estou achando que deve ter outro príncipe Vamos ver, né? Ó Saiu a carta que eu queria Eu vou abaixar o barão O barão tem o valor 3 Mas com o barão eu escolho alguém Comparo as cartas Se o valor for menor, tá? Eu ganho Agora se o valor for maior da pessoa Eu perco do jogo Mas eu estou com o rei Que eu poderia escolher pra trocar de carta com alguém Mas eu não quero porque o rei tem um valor muito alto Então eu escolho você Augusto 2 Me dá essa carta aí Que eu quero ver o que você tem Ai, você quer comparar? Tá bom Me dá aí muito obrig... Perdi É, menina, ganhei Eu perdi Eu perdi Ganhei, menina Mas não estou feliz, não Não estou feliz Eu acho que eu sei qual é a carta Do Augusto 2 Ele está aqui achando que está me enganando Mas não está Porque eu acho que eu sei qual é a carta dele Porque não tem como ele ter feito essa jogada Simplesmente ter abaixado as cartas Uma das cartas de maior número Sem ter Abaixei a guarda agora Que eu posso adivinhar Para eliminar a carta de alguém E eu sei que você tem A princesa Pode mostrar É, eu tenho a princesa Eu tenho a princesa E eu fui eliminado Gente, eu sabia Eu sabia E com isso Eu ganho Uma ficha de vitória Só que como eu tenho a espiã E eu fui o único A baixar a espiã Eu ganho duas fichas de vitória E agora eu só preciso ganhar Mais quatro vezes Gente, sério Ainda não acredito Que eu consegui ganhar com a guarda Ela só vale um E eu consegui ganhar Isso mostra o quê? Que o Love Letter Tem sim Muita estratégia Ele tem a sorte De comprar carta Mas ele tem Muita estratégia Então pensa muito Quais cartas você abaixa Na hora que você abaixa Tá bom? Mas vamos finalizar logo Esse vídeo Então, vem comigo Então foi isso, pessoal Esse foi o Love Letter Segunda edição Aqui no Bora Jogar Eu espero que vocês tenham gostado Do quadro e do jogo Porque eu amo Love Letter Assim, tipo Muito Não importa a versão Porque sim Tem várias versões Mas isso fica um papo Para outro dia Se você gostou Curte Comenta Compartilha Aproveita e manda Para aquele seu amigo Que, né Que você quer fazer um X1 Sabe? Que ele sempre fica falando Que vai ganhar de você Você manda Quero ver você me ganhar No Love Letter Porque agora você já sabe Todos os truques Já sabe como jogar Já sabe como funciona Então chama ele para jogar E aproveita e comenta Aqui embaixo Qual jogo você quer ver No Bora Jogar Na próxima vez Tá bom, gente? Um beijo E até a próxima